Música Fala rapaziada, beleza? Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos pessoal Estamos aqui novamente no servidor do Barney Estamos aqui na mente do servidor do Rezende pra jogar um building battle galera, já gravei, ficou muito legal o vídeo, beleza? Galera, eu tô doente mano, tô doentão, tô tipo com dor no corpo, com garganta sabe, estourada Tô tudo zoado mano, tudo zoado mesmo e eu levantei cedo pra vir gravar os vídeos pra vocês, então galera se você puder avaliar o vídeo dele já com seu like aí embaixo mano que vai ser muito importante mesmo, porque eu não vou ter muito tempo de ficar divulgando, porque ou se eu piorar eu vou ter que ir pro hospital ou eu vou ficar descansando, tá ligado? Então é duro, tá ligado? Tô bem doente, mas mesmo assim vamos ter vídeos normal, eu tô tipo faz uns dois dias já, tipo mauzão com dor no corpo, tá ligado? tudo mais, mas é isso aí né a vida, fazia muito tempo que eu não pegava uma doença, mas é isso aí bom galera, se a gente tiver uma meta boa de likes aí, eu tiver legal a noite, tipo se a gente chegar a 5 mil 4 mil likes, 4 mil likes até as 3 da tarde assim mais ou menos eu faço uma live stream hoje à noite beleza? Então mano vamos arregaçar e deixar o like pra vocês querem a volta das live streams aí no canal beleza? Então mano, vamos ai vamos arregaçar e deixar o like e o favorito aí embaixo, beleza? porque eu quero ver se vocês querem mesmo uma live stream aqui no canal beleza? Então vamos destruir e deixar aquele like e aquele favorito aí embaixo, beleza? Que é super importante pro vídeo e para o canal, vamos ter mais 3 vídeos no canal hoje esse vídeo é uns 11 e meia, vamos ter vídeo às 1 e meia, vamos ter vídeo às 5 e meia e talvez um vídeo às 7 e meia e uma live no mesmo horário beleza? Então fiquem muuuuuito ligados aqui no canal, beleza? então é isso ai galera fiquem ai com o vídeo com o like e o favorito aí embaixo e é nóis, beleza? Então é isso ai um beijo para vocês, um abraço aqui em baixo tem o meu twitter, meu instagram, meu snapchat se quiserem a live aí galera já arregaça e deixa o like e o favorito aí embaixo e é nóis galera então é isso ai, um beijo, um abraço e fui! bem galera, já entramos aqui na partida e o tema é escola cara, escola velho, escola caraca mano, faz tanto tempo que eu não vou para a escola galera que faz muito tempo muito tempo galera, vocês não estão ligados, faz muito tempo que eu não vou para a escola, caraca velho mas ok né, vamos fazer aqui vamos pegar isso daqui, fazer o quadro né, fazer o quadro aqui ó, pum 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 eu acho que a maioria dos youtubers galera, não frequentam a escola né velho mais né a maioria é um pouco mais velha ou já acabou né tipo, igual o Luiz, o Luiz já acabou o Luiz já acabou tipo, o ano passado ele não é tão velho, mas ele já acabou tá ligado? é, acho que a maioria é assim eu acho que não tem nenhum youtuber que faz escola, escola mesmo a Malena faz faculdade eu acho que só também velho porque tem muito youtuber que você faz o canal também né velho, porque é meio complicado você fazer o canal e fazer escola né velho, eu acho que não tem algum outro youtuber que faz faculdade também sem a Malena, não sei não tô lembrando de cor agora não velho se tem algum, se tiver algum pessoal deixa nos comentários, acho que não tem nenhum não velho não sei, mas ok né vamos fazer aqui o quadro negro aqui né o quadro, mano eu sempre gostava de zoar no quadro velho tá ligado sempre gostava de escrever um bagulho escroto alguma coisa retardada no quadro e ficar sentado só esperando a professora vir tipo de lema, eu achava isso muito engraçado mas era muito idiota aqui opa caraca, beleza agora vamos fazer as carteiras aqui da da escola aqui né, aqui ó aqui aqui, e por que o que parece galera eu todos os anos sempre sentei na primeira carteira velho tipo assim primeiro dia de aula eu sempre falava esse ano eu vou sentar lá no fundo tá ligado, esse ano eu vou sentar lá no fundão vai ser animal né não velho, todo ano a diretora chegava no primeiro dia de aula Gabriel Vinicius Wolf aí eu tinha que levantar ir lá na frente e não sei o que e mano era um saco velho era um saco é placa de pressão eu tinha que ir lá na frente todo mundo me via porque ela me chamava aí eu tinha que ir lá vai lá ah você vai sentar aqui esse ano e eu não cara não eu não cara não é assim professora vamos de leve mano vamos de leve tá feio professora tá feio deixa eu sentar aqui no meu negócio de boinha vai 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 nossa ficava muito de cara velho ficava muito de cara imagina hoje em dia se os youtubers estudassem galera tipo assim se eu resende ele estudasse e tudo mais o Luiz imagina se tivesse uma escola só de youtubers galera só de youtubers como que seria como tu acha que seria se tivesse uma escola só de youtubers tipo assim se a sala fosse tipo eu resende de casio é o poque o ítalo o nenho a nenha mano só a galera assim tá ligado o youtube pode por outros também tipo que não é tipo que tu tá com a gente aí tipo sei lá é mano muita gente BRKS Edu mano tem muita gente que você pode fazer uma sala faz uma sala de aula aí galera beleza põe nos comentários uma sala de aula que seria engraçadíssima tipo que uma sala de aula que sei lá seria engraçado não precisava de um meio bloco de quartzo quartzo aqui vixi quartzo pra fazer meio que o giz aqui galera ó aqui nossa e eu sempre roubava os giz da professora também velho era muito engraçado mano era muito engraçado nossa imagina uma sala de aula galera comigo com o resende com o Luiz com o Casio caraca mano o negócio ia cair velho o negócio ia cair mesmo caraca mano porque eu e o resende de gestor junto tá ligado galera ele era um ano mais novo que eu mas a sala dele era do lado da minha mas eu sei como que ele era porque eu fiz inglês com ele tá ligado um monte de coisa assim e velho o cara mano nós dois a gente favelava muito a aula velho a gente fazia inglês junto mano quanto faltava a gente quebrar a casa inteira lá a sala inteira mano era muito engraçado beleza né vamos ver como que vai ficar o nosso vai ficar assim mesmo até que eu gostei um pouquinho velho até que ficou legal deixa eu recolher isso daqui pra não ficar no meio não dá pra ficar no meio de outro jeito aqui beleza vai 5 4 3 2 1 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Like, favorita vocês aí embaixo, que é muito mais Pro vídeo e para o canal, beleza Hoje eu vou mostrar mais 3 vídeos No canal hoje, então vem aqui no canal Confira que estão vídeos muito legais, beleza E é nóis, galera Então é isso aí, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat, então me sigam lá E é nóis, galera, então É isso aí, um beijo pra vocês, um abraço Vão até chegar aos 5 mil likes aí E é nóis Então é isso aí, um beijo Um abraço e fui